Então ela não tinha o painel, não tinha laterais, não tinha o que fazer. Bom, ela tá inteira. Tá inteira, tá inteira e tem os documentos, isso é importante. Ela é licenciada para 2021. Entendi. Pode fazer track day com ela? Pode, eu acho que pode. Ele pode andar na rua, ele pode andar na rua, pode dar fim. Ele vai ter que colocar algumas coisas, como ficha, traseiro, que ela não tem, ficha de janteiro, que mais. Ah, porque ela tem o documento, ela só não tá apta porque faltam essas coisas que são exigidas na lei. Na lei. Que seriam ficha, que seriam ficha, que seriam ficha. Eu tenho também, foi tudo. Então tem a ficha de traseiro e a ficha que também é ofrecida pela lei. Ela terá essa coisa, ela não precisa, entendeu? Entendi. Nossa, ela chama muita atenção. Ela chama, e ontem o que que fez? Fez, ela roubou a cena. Me fala, você andou ontem na arrancada, a primeira bateria foi com a B-Kings. É. Sempre dando as honras, né, Zack, que é a sua moto. Depois foi a XJ. Qual que você tava com o coração mais disparado? É, que a XJ é muito bruta, né? Ela é meio indomável. Minha moto eu já conheço com ela. Entendi. A chão que ela tava, assim, espetacular, sensacional. A B-Kings? É. É? Do nada? Do nada. Ficou boazinha, por favor. Vou ajudar meu patrão. Que legal. E como que foi a emoção da XJ? Muito brava. Tem que tomar muito cuidado. Tem mais algumas coisas pra serem feitas, que o próximo dono vai fazer, se ele quiser também, né? Que seria o quê? Alongar a balança dela, né? Deixar ela mais comprida, pra ele deixar de ela levantar. Porque ela levanta muito forte. Entendi. O controle dela é muito potente. Eu vi. Ela dando umas empinadas. Muito potente. E essa empinada, você não precisa fazer nada. Ela acelera, ela empina. Ah, é. Mas pra que aí você perde tempo, né? Entendi. Então qual que é a mentalidade? Quanto mais no chão ela estiver, mais ela vai andar. Porque a partir do momento que ela levanta, pode sofrer outro tempo. O cara tira a mão. Assusta. Assusta. Eu fiquei assustada olhando. É. E aquela fumaceira que você fez? Queixando o pneu. Eu sou profissional na arrancada. Nós. Na verdade, fez três arrancadas só no meu currículo. Chegou meu almoço. Ah, você não lançou? Mas pera lá. Você não vai acabar o ao vivo, né? Não. Manda um abraço pro Gleitson, que ele tá sempre com a gente. E falou que tá esperando o próximo pod. Um abraço. E aí, meu brother? Como é que tá? Firmeza? Oi, pode filmar? Pode, pode sim. Então esse é o rango do tiozão. É, ele é o tiozão, hein? Ele é? Mas fala a verdade. Tem que ser a verdade. Ele é bom pagador? Vou. Ou ele faz fiado? Conta na hora. Na hora. E como que você chama? Moacir. Moacir. Deve, porra. Deve. E aí, Moacir? Trabalhar de moto é tudo de bom. É, Moacir. Mas você vai com a camisa comprida. No solo. No solo. Ainda mais em Dayatuba, né? Vamos ver se vai cantar, hein? Estamos ao vivo. Não me assine aqui nos caras, né, meu? Sabe como é que é. Ó, o Moisés tá falando que ele tá começando a gostar de moto por sua causa. Por causa dos seus vídeos. É, igual. Depois que entra na veia, fala aí, Moisés. Fala aí, não quis jogar minha via. Já saiu da conta. Vai ter quantas entregas mais, Moisés? Então? É o dia todo? Não, só até uns dois e meia. Ah, tá. De noite eu tô de volta. É isso aí, gente. Olha o trabalho do motoboy. Olha lá. Obrigado, ó. Quer rar aqui. Ó, quer rar sim. Quanto rar aqui? Dois. É, um só. Uma pessoa só. Ele vai comer tudo sozinho. Mas não agora que a gente tá fazendo o ouvido. Boa tarde. Bom trabalho. Olá, gente. Refã. Carlinha, E-621. Bom trabalho, hein? Obrigada. Até. Tchau. Vai na boa. Vai, Ana. Vamos lá. Não, não. Obrigada. Agora é duro. Porque ele com comida, gente. Pelo amor de Deus. Olha o coração, filha. 1,20. A comida tem 6 horas da manhã. Só que quando sou eu, você pega... Ó, vai quebrar o dente. Não tem dentista à disposição, viu? Ai, ele tem também hot cool. Gente, o podcast é o seguinte. Nós tivemos um probleminha com uma... Porque eles estão perguntando quando que vai ter outro. Com o som. E a gente não quer mais fazer isso com o som, né? Lógico. Então, a gente está comprando algumas peças, né?